Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e eu vou te convidar desde já a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like também, assim você me ajuda pra caramba, por favor, deixa o like aí jovem Bom, tendo dito isso, vamos aí falar a respeito das notícias do dia Caramba, Marcola tá animado hoje, tô mesmo, tô ouvindo uns hardcore aqui, tô feliz da vida tô me sentindo abençoado que você também seja Então bora lá, então o preço do Bitcoin atinge novo recorde na Argentina o peso da Argentina caiu 99% em relação ao dólar americano desde o início da crise cambial em 2018 então a gente sabe que para que haja a adesão do Bitcoin e das criptomoedas são necessários dois, aliás, essa adesão pode vir através de dois fatores o primeiro é o passar do tempo, então coisa de 5, 10 anos eu acho que o mundo todo já vai estar usando criptomoedas ou algo derivado disso que não diretamente CBDC, eu me refiro agora, a outra possibilidade é a crise, gente pô, que... eu nem queria falar de coisa triste hoje mas você fala, por exemplo, da Venezuela qual que é o problema da Venezuela? o problema da Venezuela é o governo, né, e a população que até certo ponto aceitou certas coisas mas no fim das contas, então os caras começaram com essa ideia de políticas assistencialistas que é uma versão 10 vezes piorada da ideia do atual mandatário aqui das terras do Piniquins e com isso, o pessoal lá se estrepou, se lascou bonito e a alternativa foi começar a trabalhar com Bitcoin e criptomoedas então vários comércios, já falei isso aqui bilhões de vezes vários comércios começaram a trabalhar com criptomoedas colocaram lá a plaquinha na frente da loja a gente não aceita moeda estatal, a gente não aceita isso a gente aceita Bitcoin, Ethereum, patati patatá e já era entende? então a adesão do Bitcoin em massa pra coisa de... até 2025 eu penso que só mediante a crise, cara fora isso, é a ação do tempo bom, a gente tem aqui também e a gente não tá passando por isso, né a gente tem aqui também, ó proibição da Apple a pagamentos em apps externos é considerado ilegal em potencial vitória para NFTs e criptomoedas mas é claro, tava rolando um processo que nada tem a ver com criptomoedas então uma empresa chamada Epic Games que ela... tem um... o jogo mais famoso é o Fortnite, tá? é um jogo legal pra caramba é que eu sou ruim de tiro se não eu jogava esse negócio e olha que eu já tentei eu já fiquei aqui coisa assim de 6 meses todo dia jogando uma hora por dia jogo de tiro pra falar, não, vou aprender a jogar esse negócio esquece, cara não rolou eu acho que, sei lá, seja edético eu deveria jogar mais tempo, não sei mas o que acontece é a Epic Games queria colocar o Fortnite no iPhone na verdade já tá rolando, enfim só que o problema é que o Fortnite é um jogo de graça daí como eles monetizam jogos gratuitos através de vendas de itens dentro da plataforma e o que acontece é que foram levantados 9 itens contra a Apple e um deles justamente é ué, a Apple tá querendo cobrar, se não me engano, coisa de 50% em cima do valor de tudo que a gente lucrar e isso pra gente é um absurdo porque na Play Store a nossa porcentagem que a gente repassa pra loja é ínfima e ainda tem possibilidade do cara comprar fora do aplicativo então eles solicitaram aí 9 itens não, pera, 9 é assim aí, agora sim eles solicitaram 9 itens e desses 9 eles perderam em 8 só que o mais importante eles ganharam é, eu assisti isso daí no Gameplay RJ eu só peguei a notícia aqui pra fingir que e eu que fiquei sabendo e tô trazendo um negócio aqui, né afinal, eu acho que o nosso canal é baseado no estilo do Gameplay já tá a diferença que eu não faço edição bom, e daí no fim das contas a Epic Games perdeu o processo como um todo e em um dos itens eles ganharam que é poder ter um aplicativo externo que não funcione diretamente na loja da Apple que permita que as pessoas possam comprar e vender né, aliás, que possam comprar itens através desse aplicativo externo só que isso daí abre uma brecha gigantesca pro Bitcoin e pras criptomoedas por que cargas d'água? por que? assim se os caras liberam pra Epic Games fazer isso e a Apple recorreu a Apple recorreu, viu? já recorreu nesse item porque eles não querem perder em nada daí isso abre uma prerrogativa pra que? que lojas como a OpenSea, lojas de NFTs ou até de criptomoedas que vendam coisas dentro de aplicativos possa todo mundo criar uma aplicação por fora pra permitir que não venha essa taxa abusiva da Apple né então, essa vitória que a Epic Games teve até o momento é muito representativa não só pro mercado de games não só pro mercado das criptomoedas mas sobre todos os aplicativos que tem qualquer tipo de funcionalidade de venda online então, assim é um marco histórico isso daqui, tá? de verdade parece um negócio desse tamanho parece só uma pulguinha mas o negócio é um elefante e vejam só Binance água mole em pedra dura tanto bate até que fura Binance West desiste de comprar um bilhão em ativos da Voyager e culpa ambiente regulatório dos Estados Unidos né então, a gente sabe que eles estavam lá pra comprar eles estavam pra fazer a compra dos ativos da Voyager então, a empresa faliu quebrou só que daí, qual que é a alternativa? vamos liberar isso pra alguma empresa aí comprar e a gente usa esse dinheiro da compra tecnicamente pra pagar os clientes que se lascaram com isso a Binance falou bom eu compro, portanto e foi a maior oferta que teve dessa EVM veio lá na no processo entrou do nada com o pé no peito e falou assim não, a Binance a Binance não pode comprar porque os ativos que tem lá são valores imobiliários daí o juiz olhou e falou assim tá bom você não apresentou provas disso que você disse prova pra mim que é valor imobiliário e daí não conseguiu provar só que daí no meio do caminho começaram a aparecer outros impedimentos muito grandes daí agora a Binance falou mano, quer saber? deixa quieto né porque a Binance começou a forçar essa compra daí do nada surge investigação aí contra a Sisi surge investigação contra a Binance é igual aconteceu com o Facebook há um tempo atrás o Facebook falou assim ah, vamos criar a nossa criptomoeda vamos criar a nossa própria moeda daí o governo americano falou não, beleza você vai criar mas aqui no território norte-americano não vai né o Zuckerberg chegou e não que ele seja um santo não não vamos não vamos cair nessa o Zuckerberg ele falou assim então vamos fazer o seguinte vamos tornar nossa base na Suíça o governo americano não quer a gente beleza a gente é uma empresa americana eles querem nos recusar então vamos criar ele criou só que ele tinha apoio da Visa da Mastercard da Uber do Spotify só que toda essa galera estava disposto a usufruir dos benefícios oriundos de uma moeda única mundial digital criada pela Meta né que até então se chamava Facebook na época só que ninguém estava disposto a lutar por isso o governo começou a emperrar o pessoal tudo pulou fora outros parceiros foram entrando só que aí na mesma época começou do nada uma investigação contra o Mark Zuckerberg porque ele tem acesso a muitos dados muitas informações muita coisa das pessoas e então o Zuckerberg falou assim pô mas que viagem é essa isso daí não faz sentido quer saber vamos desistir da moeda mundial que a gente está fazendo daí o governo americano de repente encerrou as investigações falou assim ó Zuckerberg só fica esperto aí tá entendeu então eu penso que com a Binance pode estar acontecendo um negócio bem parecido bem parecido não tenho certeza é claro que tudo isso é especulação mas eu né especulação a gente também vai falar do John McAfee né John McAfee um dos maiores entusiastas do Bitcoin das criptomoedas do mundo tá inclusive até parecendo um ratinho aqui nessa foto quando eu vi primeiro falou aqui que o ratinho tá fazendo aqui no portal do Bitcoin né mas não é não então o John McAfee ele tava fugindo da receita federal do governo norte-americano por conta de declaração de impostos mesmo e daí do nada né um dia antes dele depor ele ia ser extraditado ele tava lá pra cima da Europa não sei onde exatamente com o barco dele enfim foi preso um dia antes dele ser deportado o cara tira a própria vida aaaah entendeu então cara governo é máfia governo é máfia não tem muita diferença né se a máfia dominasse um país eu não penso que seria muito diferente disso e vamos dar uma risadinha aqui né aquela piadinha que não tem graça mas que a gente ri as vezes ó perfil Nazaré amarga sequestra dinheiro de investidores em criptomoeda e devolve e devolve a mais por erro de cálculo haha foi boa essa daqui mas resumindo aqui pra vocês tem até uma postagem no Instagram que eu vi hoje que tava explicando essa parada eu não achei pessoal inclusive essa mini pausa que eu dei eu já comecei a procrastinar e comecei a olhar a coisa no Instagram mas eu tinha visto uma postagem que explicava melhor do que essa própria matéria que tem aqui no portal do Bitcoin mas basicamente o cara ele aplicou um golpe nas pessoas e daí ele inclusive tinha tatuado o código da carteira nas costas eles conseguiram achar o golpista obrigaram ele a devolver o dinheiro só que ele sem querer mandou transação duplicada pros clientes e depois ele veio pedindo pro pessoal que ele tinha dado o golpe e devolvido o dinheiro pro pessoal por favor devolver o dinheiro a mais que ele deu né então assim pelo que eu entendi o pessoal não tá devolvendo não né mas assim acontece cara quando você quer causar o mal a outro ser humano a outras pessoas você causa mais mal a você mesmo do meu ponto de vista é assim que a coisa funciona bom e você o que achou a respeito disso né você devolvi o dinheiro pro cara eu não sei não eu ainda ia ficar com peso na consciência eu não sei se eu ia devolver tá vamos eu não vou pagar o santão aqui Marcos é o santo do santo não longe disso cara mas eu não sei eu ia ficar com dor na consciência não sei se eu devolveria mas eu iria ficar com dor na consciência também de não devolver mas e você coloca aí nos comentários muito obrigado por ter assistido espero que o material tenha sido útil e jovem jovem gafanhoto deixa um like nesse vídeo antes de ir embora beleza até mais e aí